Olá! Nessa aula estudaremos um método de avaliação muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar dele, talvez já tenha até usado. Estou falando da avaliação com o uso de heurísticas. Antes de começar, vamos esclarecer o que é uma heurística. As definições do dicionário Michaelis são... Podemos pensar em heurísticas como estratégias ou planos para atingir um objetivo. Sendo assim, uma avaliação usando heurísticas nada mais é do que ter algum tipo de plano antes de começar a avaliação. Mas de que plano estamos falando? Este plano normalmente tem a forma de uma lista, que deve ser aplicada às inspeções de um objeto bem definido. Acho que o exemplo mais conhecido são as 10 heurísticas de Mollick e Nielsen, que servem para avaliar a usabilidade de interfaces homem-computador. Esta lista foi sendo refinada ao longo de vários artigos, tendo sido apresentada em sua forma final no livro Usability Inspection Methods, de Jacob Nielsen, cuja primeira edição é de 1994. Se você não consegue ter acesso ao livro, pode ver a lista no site do Nielsen e Norman Group. Essa lista foi elaborada a partir da experiência dos autores. No artigo de 1990, Mollick e Nielsen explicam como elaboraram a lista. Hoje em dia, nenhum periódico aceitaria uma lista de heurísticas para avaliação de usabilidade criada dessa forma. E, no entanto, mesmo que o método de elaboração não tenha sido assim muito científico, essa lista tem sido útil há bastante tempo. Acho que isso levanta uma questão interessante. E aí, qual é a sua opinião? Bem, deixando de lado essas questões assim mais filosóficas a respeito do método, vamos voltar à prática. Temos que ver qual o conteúdo da lista e como utilizá-la. 1. Visibilidade do estado do sistema. 2. Compatibilidade do sistema com o mundo real. 3. Controle e liberdade do usuário. 4. Consistência e padrões. 5. Prevenção de erros. 6. Reconhecimento em vez de lembrança. 7. Flexibilidade e eficiência de uso. 8. Estética e design minimalista. 9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e corrigir erros. 10. Ajudas e documentação. Veja que cada um dos itens representa um tipo de problema que pode ser encontrado em interfaces. Por exemplo, visibilidade do estado do sistema é descrito como O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo, por meio de feedback adequado dentro de um intervalo razoável. Antes de começar a fazer a avaliação, você precisa estar familiarizado com a lista e com a interface a ser avaliada. Isso é muito, muito importante. Para fazer a avaliação, siga os seguintes passos. Se familiarize com a lista de heurísticas. Se familiarize com a interface que vai ser avaliada. Crie uma lista de tarefas. Uma dica, pense nas coisas mais importantes que o usuário precisa fazer. Execute cada uma das tarefas. Avalie a interface de acordo com a lista de heurísticas. Para cada passo da tarefa, você precisa se perguntar que a ação que você, no caso, o avaliador, está executando pode representar um problema descrito por um dos itens da lista. Pode ser que um problema seja classificado em mais de um item. Classifique o problema de acordo com a severidade. Você pode usar uma escala de 1 a 5, por exemplo, onde 1 significa que não é grave e 5 significa que é muito grave. Por último, faça um relatório, tentando ser objetivo e sucinto. Parece super fácil, não é? Pois é, só que não é tão fácil assim. Sabe o primeiro item do diagrama que acabamos de ver? Se familiarize com a lista de heurísticas. Não é muito fácil a gente ter essa familiaridade toda. Para que a gente consiga inspecionar cada ação realizada pelo usuário e ao mesmo tempo ir se perguntando será que isso representa um problema desse ou daquele tipo, é preciso ter a lista inteira na ponta da língua. Stanton e Yang alertaram para isso. Avaliações com o uso de heurísticas são eficientes e rápidas. Porém, dependem muito da experiência do avaliador. Tanto com a interface, como com as heurísticas. Além disso, eles alertaram também para o fato que um avaliador trabalhando sozinho não encontra uma quantidade importante de problemas. Ou seja, precisamos de mais de um avaliador experiente. E isso complica um pouco as coisas, não? Mollick e Nielsen já haviam falado sobre isso em um artigo de 1990, no qual eles avaliaram o quão difícil era encontrar os problemas de usabilidade. Eles fizeram experimentos com quatro sistemas e observaram a quantidade de erros que cada avaliador encontrava e a gravidade de cada erro. As imagens que você está vendo foram reproduzidas desse artigo. Cada coluna representa um avaliador. Os avaliadores estão distribuídos no eixo X, sendo os piores à esquerda e os melhores à direita. No eixo Y, vemos a classificação da dificuldade de encontrar cada problema. Esse artigo ficou famoso porque nele foi feita a primeira referência à ideia de que um avaliador é pouco e de que três a cinco são suficientes. E foi aí que começou a história de ter cinco avaliadores. A ideia é que a quantidade de erros encontrada pelos avaliadores segue a distribuição de Poisson. Na imagem que estamos vendo e que também foi retirada do mesmo artigo, vemos que a quantidade de problemas encontrada fica estável quando se faz avaliação com cinco avaliadores. Essa indicação em relação à quantidade de avaliadores não é um consenso dentro da comunidade de pesquisa. Há, por exemplo, artigos que discutem se a distribuição de problemas de usabilidade realmente segue uma distribuição de Poisson. Mas como isso é um tópico que eu considero bem fora do nosso escopo, não vou entrar nesse assunto. O que podemos considerar como suficiente para os nossos propósitos é que é importante que o avaliador seja experiente e que ele não se conduza à inspeção com apenas um avaliador. Música 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 Música